E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como alterar o tema do celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra. O tema ele pode ser alterado e quando ele é alterado ele muda diversas áreas do celular. Áreas como ícones, áreas como essa parte aqui de cima de notificações, essas áreas aqui e também o papel de parede da tela inicial, da tela de bloqueio. Diversas áreas são alteradas com apenas um clique. O que você vai fazer é o seguinte, você clica e segura aqui na tela inicial, não na gaveta de apps, em qualquer parte vazia e vai clicar aqui em temas. Quando você clica em temas, ele vai trazer aqui duas opções, os destaques e os mais baixados. Cabe lembrar aqui que alguns são pagos, tem até o valor aqui debaixo deles e alguns são gratuitos. Você pode clicar aqui em cima em mais baixados, aqui em destaques você tem algumas opções que você pode escolher e você vem aqui em mais baixados é onde eu prefiro. Chegando aqui é só você procurar aqui, essas opções que estão grátis, essas opções aqui, você pode escolher qualquer uma delas, por isso que ele já te indica que você pode ter qualquer uma. Então temos aqui vários papéis de paredes e vários tipos de ícones que você pode escolher. Por exemplo, vou pegar esse aqui, só um teste mesmo, então vou pegar ele. Os ícones não mudam tanto, mas ele já tem um papel de parede interessante, é só clicar em cima. Cabe lembrar que nesse caso, opa, esse aqui está mostrando aqui um valor, então não vai dar para seguir com ele. Eu acabei confundindo ali, vou pegar esse outro aqui. Então ele está com a opção baixar, está a opção grátis, beleza. No nosso caso aqui, eu já estou com a minha conta da Samsung já vinculada. Quando você clicar em baixar, se você não tem conta da Samsung, ele vai informar que você tem que ter uma conta. Você pode usar aqui o Facebook, pode usar uma conta da Google que ele já vincula a sua conta da Samsung ou até criar uma. Como a minha já está vinculada, eu simplesmente clico em baixar e em instantes ele vai começar a baixar. Ele vai mostrar aqui para vocês agora nessa parte que ele está concluindo o download e quando ele terminar o download, ele vai mostrar que eu posso aplicar. Ao clicar em aplicar, rapidamente ele aplica esse tema e faz as alterações aí já no smartphone. Lembrando que na tela final desse vídeo, você pode conferir uma playlist bem legal, interessante com outras dicas, truques, funções e recursos desse smartphone. Quando acabar esse vídeo, você corre lá, assiste muitos outros. Com certeza você vai gostar bastante e aprender funções que talvez você nem imaginava que tinha no seu celular. Ele já alterou aqui os ícones na parte de baixo. Já alterou o papel de parede da tela inicial. Vou mudar para a tela de bloqueio. Bloqueei, desbloqueei, colocou um papel de parede aí também. Vou clicar para cima nessa parte aqui. Já acesso outra área. Vou para a gaveta de apps. A gaveta de apps já mudou dentro de apps da Samsung, dentro de apps da Google. Aqui também nessa área. Diversos deles foram alterados. Como eu sei que é uma pergunta frequente, como você sai dessa parte, volta para o padrão, altera, é simples. Você pode clicar e segurar aqui nessa tela, vira em temas, escolher outros temas, caso você goste de outros. Ou simplesmente aqui, menu. Em menu vem em meu conteúdo. Meu conteúdo, deixe em temas. Escolhe o tema padrão. E vai clicar em aplicar. Em instantes, ele vai agora aplicar aquele tema que já existia, o tema padrão do celular. Já aplicou, voltou ao normal. Posso ainda clicar e segurar aqui na tela de início. Vira em configurações. Opa, cliquei errado. Vira aqui em temas. Vira agora na opção do menu. Vim em meu conteúdo. Aqui clicar em cima desse que eu tinha instalado. Segurar, selecionou. Excluir. E ele vai excluir esse tema que eu selecionei rapidamente e volto aqui da forma que já era. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.